Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o liminar que impedia que o governo do Estado extinguisse o contrato de concessão de transporte verroviário com a Superviga. A liminar havia sido concedida, pedido da Supervia, pela Sexta Vara Empresarial da Capital. Em sua decisão, o magistrado destacou as frequentes notícias sobre defeitos e paralisações nos serviços prestados pela concessionária. Ele ainda considerou que eliminar viola o direito dos usuários, além de impedir o Estado de exercer seus deveres, como, por exemplo, fiscalizar o contrato de concessão de trens. Mais um ponto de inclusão digital do projeto Justiça Sem Fronteiras do Poder Judiciário do Pará foi instalado. Desta vez, o distrito de Casa de Tábua, localizado no município de Santa Maria das Barreiras, foi contemplado como uma sala acessível e humanizada. O local atenderá a população que mora em locais onde ainda não existem fóruns. O espaço vai oferecer condições para que os moradores da região participem de atos processuais e obtenham informações sobre processos. Esta é a sétima sala do ponto de inclusão digital em funcionamento no Estado. A próxima instalação será em Cumaru do Norte. A primeira vara da infância e da juventude do Distrito Federal lançou um vídeo para conscientizar todas as pessoas sobre a entrega legal de bebê para adoção. O objetivo do vídeo é apresentar de forma clara a previsão legal da entrega em adoção e reforçar as garantias associadas para a proteção da gestante e da criança. A produção destaca os benefícios do ato para a mulher e o bebê, esclarece sobre o direito ao sigilo, além da necessidade de um acolhimento sem julgamentos ou constrangimentos da mulher que opta pela entrega de filho de forma legal. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho